Désima, nona, décima, terceira reunião ordinária do Podema, sejam todos os senhores e senhoras conselheiros bem-vindos. A nossa pauta envolve temas institucionais e temos a pauta interna, na área institucional nós temos a fala que estava prevista, foi consultada a qualquer pouco, mas não tem hoje, então devemos marcar a presença da doutora Esther Guilherme para a próxima reunião do Podema. A apresentação do plano de gestão ambiental e documentos comprobatórios de campinas enviados pelo Programa Municipal Verde e Azul, a cargo do ecólogo Juliano Braga, da CNS-BDS, a apresentação da exposição realizada na Câmara Técnica do Comitê da Bacia e do Programa do PCJ, a cargo do engenheiro ambiental geral do Neto, da SBDS também, e a apresentação sobre o uso e funcionalidades do sistema aval, o sistema de assistimento ambiental online, a critério dos evitérios para acesso dos senhores conselheiros, a cargo da engenheira ambiental Patrícia Neves. A aprovação da última reunião, fala da presidência, pareceres das câmaras técnicas, indicação de dois membros para o grupo interinstitucional, que discutirá a gestão integrada das unidades de conservação e a fala dos concebidos. Justificaram a presença e os que era a ausência hoje, a doutora Pia da UAB, doutora Nárcia Calamari e os demais membros da Secretaria de Serviços Públicos, que estão em reunião com o secretário e também inaugurando obras junto com o seu prefeito. Também nos justificaram a ausência Francisco e Souillet, representantes da Macrozona 6 e das duas vagas da Unicamp e uma das vagas, tanto o titular quanto o suplente, não podem compreender. Hoje também justificaram a ausência. Até onde sabemos, são essas as justificativas. Se alguém souber demais, alguém que tenha justificado ou que tenha pedido para justificar aqui, por favor, nos avise para que a gente possa fazer essa anotação devida. Sem maiores delongas e até porque, enquanto se faz a apresentação dessas instituições que vão falar daqui a pouquinho, nós não precisamos deliberar nada, são só apresentações. Então, como a gente, nós podemos nos dar o luxo de aguardar a composição do órgão, porque é lá. Quero comunicar que são, já sabem, 14 horas e 11 minutos, estamos começando com um pequeno atraso e que eu vou encerrar a reunião no máximo em duas horas, 16 horas e 11 minutos. Então, como eu prometi aos senhores quando me candidatei, eu quero que as nossas reuniões tenham duas horas no máximo. O conselho precisa ter condições de saber resolver esse problema de horário. e fazer as suas deliberações dentro do prazo de duas horas para que a gente incentive os membros do conselho a virem nas últimas reuniões, porque reunião de três horas, duas horas e meia, três, quatro horas, ninguém aguenta. O pessoal vem hoje e não volta o mês que vem. Então, eu quero que as nossas reuniões tenham horário para começar, essa hora para terminar, que é uma questão de respeito aos senhores conselheiros e eu tenho agido assim em todas as instituições que eu participo e sempre com muito sucesso, sempre as pessoas gostam desse sistema de duas horas de reunião e eu acho que é tempo suficiente para nós com muito critério, focados e agindo com rapidez, com eficiência, a gente poder deliberar tudo o que seja necessário dentro desse período, dentro desse horário. Então, eu quero consultar se o ecólogo Juliano Braga já chegou? Sim. Tá? Também o Geraldo Neto, tudo bem? E a Patrícia Neves, Patrícia ainda não chegou. Muito bem, então, eu quero solicitar o Juliano, por gentileza, aqui, a sua palavra e fale mais rápido que você puder, porque a gente tem uma pauta bem extensa pela frente. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a oportunidade aí do presidente Giovanni que eu vou ali para a gente cumprir a exigência do Programa Município Verde Azul. Então, eu vou falar, procurar ser o mais objetivo possível, apresentar algumas ações que a gente vai entregar agora numa primeira etapa do Município Verde Azul. Então, esse Programa Município Verde Azul é um Programa da Secretaria de Ambiente do Estado, que o objetivo é propor uma agenda ambiental comum a todos os municípios do Estado, de forma de centralizar a política ambiental. Então, ele é composto, eles dividem lá por dez diretivas, né, são os temas que estão aqui à esquerda, na sigla, estão colhidos aqui à esquerda do slide. Município sustentável, estrutura e educação ambiental, conselho ambiental, universidade, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo, ar e a restrição urbana, esgoto, tratado e esforço. Então, no total dessas dez diretivas, são 85 ações que o município tem que apresentar para o Estado. Daí, é feito um ranking, né, no final do ciclo, é feito um ranking dos municípios do Estado, e para o município ser certificado, né, tem que ter uma contação mínima de 80. Então, no final do ano, é calculado o IA, que é o Índice de Avaliação Ambiental, entre os 10 e 100. E a participação de Campinas nesse programa é uma prioridade do governo Jones. Aqui estão os resultados de 2013 até o ano passado. Campinas conseguiu, aí, nos cinco anos anteriores, ter essa certificação de 80 pontos, em um patamar bem próximo de 90, e o ano passado, na parte de baixo ele tem as posições da classificação do ranking, no ano passado, nasceu uma população recorde, e pela primeira vez também foi classificado como o melhor município do PCJ. Esse é o programa para esse ciclo de 2018. Então, em fevereiro nós iniciamos, né, o levantamento das ações. Agora, em abril, a gente tem essa primeira entrega, que é a nota média, né, então a gente tem que atingir 40 pontos nessa primeira entrega no mês que vem. E daí, no final, no final do ano de outubro, tem essa entrega final, que daí são os que atingiram 80 pontos no mês. Agora vou passar aqui para as principais ações de cada diretivo, de uma forma bem rápida. depois, é, depois, é, depois, é, sugestões, dúvidas e pontos mais específicos, questões, a gente pode, é, marcar uma reunião depois. Eu vou dar destaque nas principais, só para a gente tomar uns tempos também. Então, aqui no, na diretiva do município sustentável, é, aqui tem três exemplos de ações que a gente vai apresentar. É, 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 dou destaque aqui para a instalação sustentável, que é o prédio da Sanasa, que tem, a gente tem que apresentar uma instalação com dez rios sustentáveis, é, com comprovação de visitação, e, o prédio da Sanasa está sendo o que a gente tem escolhido para apresentar. Daí tem um, um item que é de indicadores do município sustentável, que a gente tem que apresentar 60 indicadores, a gente está entregando 30 agora nessa parcial. E, proatividade, são ações que vão além das obrigatórias que eles, que eles exigem. Então, aí, proatividade nesse, nessa diretiva está apresentando a estudabilidade dos parques lineares. Estrutura e Educação Ambiental, é, aqui eu dou destaque para o item EA4, que é a articulação intermunicipal, é um programa aí da Secretaria do Verde. O Reconete, a RMC, que é, que o objetivo é, o objetivo é, articular ações entre todos os municípios da região ultra-coercano, com a conservação e a recuperação da fauna de flor. Daí, além desse, tem o licenciamento ambiental online e a política de discussão ambiental que a gente vai apresentar, também, com esse direitivo. a diretiva de torno de específico do Conselho Ambiental então tem ações e efeitos aos conselhos que a gente também tem que apresentar duas delas são justamente essa exigência de apresentar ao conselho essas ações que a gente vai entregar e também vir ao conselho expor um assunto que foi discutido em um comitê de bacia e também eles pedem que todo ano a gente entregue se teve alteração do conselheiro ou não então, se eu terminar a troca de conselheiro, a gente vai entregar também essa documentação é a diretiva de biodiversidade é um destaque para o PSA ações do PSA que tem conseguido entregar fósseis já tem interessados habilitados para começar o programa e também duas ações que é do Departamento de Proteção Ambiental e Animal que é o Programa Alímpico de Chipagem que é o Programa Alímpico de Animais e o SAMU Animal Gestão das Águas com destaque para o item G1 que é uma nascente modelo que está sendo recuperada lá no lado de Santa Genera e um outro item que é o laudo de água que é tratada dessa nave e o visite que nós fizemos as letras 1 e 2 qualidade do ar destaque para a ciclovia Teodorilta uma ação para reduzir o uso de veículos de combustíveis fósseis e um outro item é o mapeamento da corrente de queimadas com dados do INPE o uso do solo o uso do solo o último destaque é o S6 que é a participação de Campinas no Programa Cidades Resilientes então Campinas é uma referência no programa também tem um plano de contingência e participa da operação de estiagem de verão e além dessa vamos entregar também um mapeamento de áreas contaminadas do processo geodinâmico de inundação e mineração a diretiva Arboração Urbana destaque para a proatividade do Programa Mãos Amigas que é um programa de curso para pessoas em situação de rua trabalhar com viveiros com mudas e também a atualização da cobertura do clínico urbano de acordo com a nova imagem que foi de 2014 diretiva de esgotos tratados a proatividade fica em conta das fósseis da biodigestora de edifio trânsito que é um programa de escaneio do verde que tem dado a oficina na capacitação para os proprietários estarem esses equipamentos e o plano de saneamento básico a última diretiva resíduos sólidos um destaque para a ação de reciclagem do tucancidão coordenada pela Secretaria do Verde também vamos apresentar um piloto que está em construção de compostagem para a parceria das Secretaria das Físicas Públicas e o Estudo Organômico de Campinas Então em linhas gerais é isso as principais ações de caridade diretiva para não ficar se delongando e daí caso alguém tenha sugestões dúvidas e contribuições nós ficamos à disposição o material também das diretivas e todas a gente vai enviar para a Janete para a Secretaria deve ter repasso a todos os conselheiros mas em suma é isso que eu me prazer muito obrigado queria uma questão nós temos diversos conselhos ambientais em Campinas temos o Pondê o Conjapa o Relado de Animais temos o Conselho de Sistema Rural temos o tem o Conselho do Infraça Ambiental temos o Conselho do Conselho do Pro o Pro Amb é um fundo que viabiliza bastante coisa na questão ambiental aqui em Campinas só me engano meu o Pro Amb aqui não aparece? não aparece? um dos itens que o Estado exige é a comprovação do funcionamento do fundo de meio ambiente aqui eu destaquei algumas ações só de cara diretiva se pegar pela média são oito ações de cara diretiva então pra não ficar item por item é pra ir destacando algumas principais mas uma das ações que a gente apresenta também é a comprovação da utilização do fundo de meio ambiente existe esse item também que ele exige nossa posição no ranking final não depende só do nosso empenho depende também do maior ou menor empenho dos demais né porque dos demais municípios porque tem um momento aqui que a gente pontuou mais mas teve um posicionamento menor mais baixo né e outros momentos que a gente pontuou mais menos e no final a gente pontua menos mas tem um posicionamento menor porque os outros caíram do mundo né então eu queria que você explicasse um rapidinho é bem observado é esse fenômeno acontece eu vou voltar aqui para exemplificar isso foi bem claro aqui em 2014 foi bem claro né porque nós quando estava no patamar de 90 pontos o estado caiu para 45º o que acontece tem alguns índices que o estado coloca como obrigatórios nesse programa que é o índice o índice o índice de coleta de equipamento de esgoto o índice que é de resíduos e o índice que é de qualidade da água então a gente pode explicar esse fenômeno da seguinte maneira campinas para conseguir avançar nesses itens precisa do investimento várias ações para conseguir avançar um pouquinho agora o município menor já consegue por exemplo uma colocamos está lá uma estação de tratamento de esgoto que já vai chegar 100% quando a gente está no 8 e pouco para a gente subir 0,2 é um investimento muito grande então depois essa alavancagem desses municípios que conseguem fazer essas ações de uma forma mais rápida campinas é mais o médio ao longo prazo para a gente conseguir evoluir então a gente está no limite ali o que a gente conseguiu ano passado é o limite que a gente consegue fazer para avançar agora é bem difícil 0,1 0,2 é bastante coisa a partir desse patamar que nós aconçamos no final qual é a cidade que a gente está no final no final no final o novo horizonte foi acho que falamos 2 ou 3 anos que estão no novo horizonte fernandópolis putucatu então são municípios assim de o que nem é de bote o maior tem 200 mil habitantes mas também não comentou nesse dado mas cidades acima de 500 mil habitantes que é um pote mais de plasmóstomo Campinas está na frente então a gente compara também com esses municípios maiores porque é um critério mais justo apesar de ser o problema feito para todos os municípios tem essas características de pote que fica difícil a gente concorrer com municípios menores mas os 4 primeiros ano passado são esses aí Fernando Santos Cacatu Pernilheiras e Horizonte são municípios menores que já vem no programa já há um tempo já evoluindo vamos partir agora para a apresentação do engenheiro ambiental Geraldo Neto tratando na Câmara Técnica do Comitê da Bacil bibliográfica do PCJ da Bacil